Bom, boa noite, o Portal Orange está aqui no Pico da Vila, aqui em Vila Nova, reunido aqui com uma galera legal, galera do esporte. Domingo, né, tem a grande final do Regional da Liga, às três e meia, no Paes Leme Esporte Clube. E essa final, uma final especial, uma final inédita, o Independente do Campo da Aviação e o Veracruz de Garopaba, né, duas equipes aí que fizeram um grande campeonato até agora, e nesse domingo vão novamente midir forças, né, afinal já jogaram na primeira fase, mas agora é decisão, e hoje a gente está aqui. No meu lado direito, aqui está o Vardinho, né, presidente do Veracruz, Veracruz equipe da comunidade do Ambrósio de Garopaba, tradicionalíssima aqui na região, e que mais uma vez, né, chega a final, é a terceira consecutiva do Regional da Liga, né. Aqui ao meu lado, para o Jovem Nazário, nosso grande mestre aqui das transmissões do Portal A Hora, cinegrafista, comentarista, amante do esporte, e do outro lado para o Edir, presidente do Independente, e o Chicão, auxiliar técnico hoje, mas sempre uma figura constante aí nos, desde a fundação do Independente, né, ambos moradores do bairro Campo da Aviação, e a gente chamou eles aqui hoje para fazer um esquenta, vamos dizer assim, porque domingo o bicho vai pegar, é jogo que eles já estavam aqui conversando e já fazendo as provocações, né, antes aqui o Risca e o Teteto já fizeram aí as chamadas, né, para os torcedores, expectativa de um grande público no estádio do Plec, afinal, são duas comunidades muito populosas e que apaixonadas por futebol, né, o Independente vem colhendo frutos aí também, num trabalho bem bacana, até nas categorias de base, que já chegou aí a finais de, foi campeã, inclusive, né, dois títulos e um vice do Intermunicipal, né, como era chamado na época, e agora, aí, afinal, ambas as equipes já classificadas para a Copa Sul dos Campeões, né, o campeonato federado que dá vaga aí para o estadual amador. Então, aqui, vamos começar esse bate-papo, queria, vamos, já que estamos aqui no YouTube, e vamos começar, então, pelo visitante, né, vamos dizer assim, que é o Vardinho, representando aqui o Veracruz. Vardinho, mais uma final, é a terceira consecutiva, e essa é uma final diferente, né, a final com o Independente, vocês fizeram as melhores campanhas mesmo, chegaram até essa final com merecimento, mas a pergunta que eu faço primeiramente, como veio o Veracruz? A gente vem, através do Júlio, tá, que eu acho que é um cara competente na Liga, desde 2015, pelo convite, disputando o campeonato da Copa Sul, tá, até por mérito, que a gente, que o Veracruz é afiliado na Liga de Bituba, 2017, que o Veracruz foi campeão, tá, 2018, a gente foi vice-campeão, até foi um ano, meio, um jogo que não era até para a gente vir jogar, porque foi o dia que o pai deu uma crise, e a gente ficou abalado, e a gente veio para o jogo, para não prejudicar o decorrer do campeonato, tá, e esse ano a gente, com muita dificuldade, por causa do campeonato da Galopaba, jogadores, um dia tem 12, outro dia tem 13, outro dia tem 11, e a gente conseguiu se classificar, e agora a gente vai conseguir reunir o grupo todo, tá, e eu acho que a nossa comunidade, ela é do Ambroso, do bairro Ambroso, o pessoal de Galopaba, do município de Galopaba, o pessoal lá da Gamboa vai vir, o pessoal do Macacu, Ciriú, Ferragem, do centro, ali do bairro Campoduna, o Campão, Capão, Encantada, Palhocinha, tá, e eu conto com o apoio também do pessoal aqui de Imbituba, cara, muitos jogadores de Imbituba vestiram a caminhada do Guaracruz, muito, o Val, o Zezinho, quem é o Zezinho, o Bodinho, o Mada, o Jais, o ex-prefeito de Imbituba, o Del, o Armando, o Teteto, o Bodão, o Diomar, o André, o Nivaldo, tudo isso já vestiram a camisão, tu imagina o pleque ali, quem nasce o Jandil, o Zé da Bala, eu acho que domingo aqui no pleque vai estar um dia lindo, um grande espetáculo, o Guaracruz está preparado para a sala do bairro Ambroso, entre 15 para 2, 2 horas, até para poder chegar, porque tem horário de jogo, o jogo é 3 e meia, não é 3 e meia com mais 15, 4 horas, não, o jogo é 3 e meia, 3 e meia tem que entrar em campo, tá? Nós vamos estar preparados, cara, eu acho que, eu acho que dessa, a gente não pode enganar a turma do Independiente, então, não lembro pra essa manhã, a gente vem para ganhar o título, tá? E buscar a vaga na Copa Sul, que já é de direito, mas o bom seria para encerrar o ano com o Vitória. Amardinho, eu queria aproveitar que já falasse bastante, elogiasse bastante jogadores, tu tens três finais de regional, né? Inclusive disputou o ano passado também a Copa Sul de Campeões, que vocês estão novamente na Copa Sul de Campeões, que é o primeiro e o segundo colocado, tem a vaga na Copa Sul, que dá o direito também, o campeão, para quem não sabe, para quem vai saber agora, ou já sabe, vai relembrar, que dá o direito também ao Campeonato Amador Estadual, né? Essa Copa. Mas três finais, dá para levar vantagem em cima desses números para a grande final de domingo? Dá, dá, dá porque a gente vem e a gente está contando com os reforços. A dificuldade que a gente teve de montar o time, de se classificar, o meu guri é o treinador, acho que ele vai me ouvir, me ouve. Não dá de mudar, pegar treze, quinze jogadores que estavam na final do Campeonato de Garopapa, tirar quinze que a gente pegou e estava no penúltimo jogo, tirar esses quinze e botar quinze. Não tem esse. A gente só vai pegar os outros, para vinte e três dá sete, oito jogadores, a gente vai pegar oito, oito jogador vai dar uma balançada legal no time. Então, o Vardim aí já passando como vai vir o Veracruz, agora vamos falar, vamos passar aqui para o pessoal do Independente, o Edinho e o Chicão que estão aqui hoje. Vou começar pelo Edinho, presidente. Edinho, gostaria que tu falasse aí, primeiro, como vem o Independente também, se vem completo, se vai com todas as forças, todos os jogadores que foram relacionados, também se a torcida do campo da aviação, se já está mobilizando o pessoal para estar no PLEC, já que vem bastante gente garopada, como a gente já viu aqui, e também se tu quiser falar das dificuldades que tem hoje para fazer com o Campeonato Amador, como bem disse o Vardim, muitas vezes tem que pedir para político e o político só aparece na hora da eleição e depois desaparece. Então, boa noite, Edinho, pode ficar bom. E eu queria dizer, eu queria que falar sobre o Independente, antes de falar sobre o Independente, como ele vem para o Campeonato, eu queria parabenizar também o Juro lá, que é um guerreiro ali no esporte de Imbituba, que vem fazendo esse Campeonato direto aí, e a gente sabe que não é fácil, porque sem patrocínio ninguém chega em lugar nenhum, como eu, o Vardim, para botar um time no Campeonato, o pessoal acha, é só botar o time no Campeonato e está tudo certo. Não é, a gente passa dificuldades para caramba, porque a gente não tem patrocínio de ninguém. E é como o Vardim falou ali, eu não sou também que está me humilhando pedindo 100 para um, 100 para o outro. Se não der, eu vou ter que dar o jeito do meu jeito e pronto. Entendeu? E sobre o Campeonato do Independente, o Independente vai vir para o jogo certinho, completo, como jogou lá com o PEC, vai ser o mesmo time que ganhou 3x0 lá do PEC. A gente está convocando a torcida aí, fez bandeiras ali, vai chegar no estádio, no domingo, com várias bandeiras ali, a torcida em peso. E a gente convocou certinho. Entendeu? E eu queria agradecer a vocês aí, e eu não gostei de falar muito aí. As poucas palavras que eu falo são sinceras. E eu vou passar para o Chicão aqui que o Chicão não gosta de falar mais. Beleza? Boa noite a todos. Quero agradecer aqui também ao Pico da Vila por ter cedido o espaço, o Portal A Hora, pela oportunidade. E falando da equipe do Independente, eu fui um dos fundadores do Independente, plantei grama naquele estádio. Também participei no Unidos do Campo, colocando o time no Campeonato Amador. Eu gosto de futebol amador. meu esporte predéter é futebol amador. E eu fiz a camisa da minha comunidade. Na Lívia, Independente e Unidos, somos rivais, não somos inimigos. Inclusive, o presidente do Unidos do Campo colaborou com nós, com algumas caixas de cerveja, não vou citar quantas, para a nossa festa, ganhando ou perdendo. a gente teve um planejamento durante o campeonato da seguinte forma. A gente montou uma equipe e o nosso primeiro passo era classificar entre os quatro. E esse objetivo a gente conseguiu, classificar entre os quatro. O segundo objetivo era passar da semifinal. Conseguimos? Estamos na final? O principal, o nosso objetivo agora é ser campeão, é lógico, mas se não for campeão, a gente vai estar plenamente satisfeito com o nosso trabalho. Quanto à Copa Sul, tu mesmo falou, eu estava observando vários jogos de outras equipes, exatamente, para ter noção de jogadores com qualidade, para mim, convidar para formar uma equipe forte para poder jogar a Copa Sul. Há um planejamento, quanto a dinheiro, a gente tem uma dificuldade incrível, mas, com humildade, com trabalho e dedicação, a gente chega, provamos que a gente, e chegamos, na final, para nós é, eu estou satisfeito, tenho certeza que a comunidade está satisfeita pelo trabalho que a gente fez, temos projetos de melhoria no estádio, porque para mim, a gente tem a nossa própria casa, para não ter que depender dos outros. Hoje, eu agradeço de coração a equipe do Paulo Carneiro que nos herdeu o estádio, agradeço o Fabinho que já nos ofereceu o estádio para a Copa Sul. Então, isso significa que as nossas amizades, do nosso bom trabalho, a nossa educação, o respeito com os nossos adversários, é um carinho. Então, esse é o trabalho, porque eu tenho objetivo, o meu objetivo, tem pessoas na minha comunidade, que eu prometi, de disputar e tentar dar esse título para essa pessoa, que é o pai do Edil, o senhor Dilma, que é o cara que mais nos ajudou, ele está com um problema de saúde gravíssimo, e talvez o ano que vem não esteja mais com a gente. Então, eu convoco, os meus jogadores sabem disso, desse sentimento que tem dentro do Independiente, e a gente vai para o jogo, estamos preparados, se a gente for merecedor da vitória, tudo bem. E se o Veracruz, seu campeão, parabenizar o Veracruz, pelo belo trabalho, ele tem mais experiência que a gente, e a terceira, final seguida, mas a gente está no páreo. Deixaram chegar, agora, vão ter que se preocupar com a gente. Vadim, uma pergunta, última pergunta, para que a gente faça aí mais uma vez, só um convite para essa grande festa do futebol amador, esse retorno do futebol amador, de Ituba, Garopaba, Paulo Lopes, toda a região que está voltando também aos holofotes, hoje com transmissão ao vivo, pela internet, para o mundo todo, quem quiser estar no Japão, pode acessar o Facebook, vai estar vendo. Só uma pergunta, rola alguma rivalidade, já que Garopaba e Ituba, de repente, para esse jogo, não rivalidade, mas tem aquela vontade de ganhar do time de Ituba e depois eu vou perguntar também, entre os municípios, eu digo, uma rivalidade sadia, que falam, pelos títulos, pelas questões, são cidades vizinhas, disputam muitas vezes, turistas, disputam um monte de coisa, então, só para perguntar se na cabeça também passa a coisa assim, vamos ganhar lá dentro de Ituba e trazer esse título para Garopaba. Tem, tem alguém que comenta, mas não com o Veracruz, de menos, nem com o Independente, eu acho que a gente já jogou com o Plec, até com o União, tem a rivalidade daquelas das antigas, do Galeão, do Campinense, se, ah, vai jogar com o Náutico, com o Vila, tinha, eu acho que o pessoal tem que botar isso na cabeça deles, que isso não precisa, ah, porque vai jogar, ah, na Ituba, quando você é em Ituba, joga em Garopaba, quando você é em Garopaba, joga em Ituba, ah, mas sempre tem, tem aqueles, os antigos, que comentam, ah, a rivalidade de Ituba e Garopaba, ah, tomara que fosse uma rivalidade sadia, nem, a brincadeira sadia para todo mundo vir aqui, ficar tudo junto, tomar uma cerveja junto, ou tomar água junto, ou gritar junto, entendesse, o que eu fico mais chato é no campo de futebol, está um cara fazendo um trabalho, até xingar, mas se chamando daqueles palavrões, cara, eu fico, pá, não consigo engolir, eu acho que, eu acho que os quantos saem de casa eu não lavo a boca para ir para uma diversão. Legal, essa da parte do Vardim, então, e se tem rivalidade vamos aproveitar para acabar, acabar com essa questão e dizer assim, ah, somos todos irmãos, as duas cidades são co-irmãs uma vez da outra, as duas de Laguna, enfim, mas vou aproveitar e me passar e perguntar se do lado do Independente se há algum tipo de, ah, por ser de Garopaba, alguma coisa assim entre as duas cidades. Não, não, de jeito e maneira tem rivalidade entre a gente, até antes de você chamar a gente para cá, a gente estava conversando na mesa, a gente até fez uma proposta aí, de o que um dos dois ganhar, vamos botar a faixa de campeão no outro, porque futebol é para a gente se divertir, e ganhar o melhor, se eles for melhor do que a gente eles vão ganhar, se a gente for melhor do que eles a gente vai ganhar também, entendeu? Queria agradecer aí o pessoal do Portal da Hora por ter convidado a gente, eu e o Chico, o Chicão aí, para a gente vir até aqui, para a gente estar satisfeito pelo que a gente tem que fazer aqui no Chicão. E eu vou passar para o Chicão aí para falar mais alguma coisa aí, para me ficar de boa aí. Bom, eu só quero agradecer ao convite, e quanto à rivalidade em Bituba e Garopaba, na minha opinião, existe a rivalidade. Eu, pelo independente, represento o município de Bituba, assim como o Veracruz representa o município de Garopaba. essa rivalidade existe. Mas isso não significa que é violência, não. Há rivalidade esportiva, isso dentro de campo. Os diretores são amigos, né? E espero que a torcida faça a mesma coisa, siga esse exemplo de diretores, né? Rivais, sim, inimigos, não. Espero que seja uma grande festa, por favor, com o pessoal do Campo da Aviação, para acompanhar, isso é um peso, o pessoal ali do Bairro Santo Márcio, Roça Grande, Guaiúba, Itapirubá, a gente vai receber todo mundo de braço aberto, e a gente precisa do apoio dessas pessoas para a gente conseguir o nosso objetivo que é ganhar esse campeonato. Ganhar esse campeonato para o Bairro do Campo da Aviação, que é isso que importa, né? E se a gente não for campeão, a gente tem convicção de que a gente fez um grande trabalho. A gente conseguiu colocar o Independiente a primeira vez na final e já classificamos o time para a Copa Sul. Isso é uma coisa inédita. Então, nós temos plena convicção de que o nosso trabalho está no caminho correto, né? A gente vem trabalhando com humildade, com dificuldade, mas a gente vem conseguindo os nossos objetivos. E cada passo, cada objetivo que a gente consegue é um estímulo a mais para a gente chegar mais à frente. Eu só tenho a agradecer aí o convite e convoco a torcida para estar lá em pouso domingo. Bom, eu acho que nós estamos encerrando, né? É, Kleber, né, Matos? Eu quero primeiro agradecer a iniciativa do Matos, viu? Viu, presidente? Ele é que teve a iniciativa, viu? Eu sou um intruso aqui. Então, quer dizer, na verdade, essa é a... O Portal A Hora é esse o intuito dele, trazer as comunidades e a se agregar. Como o Chicão falou ali, falou muito bem, não é guerra, é rivalidade. Isso aí é importante no futebol. O Vardim falou porrada, meu amigo, só lá dentro do tatame. Lá não... Lá sim. Lá é para isso. É esporte também. Mas ali na torcida, então, a gente tem que... Pessoal, se acomode lá, torça, torça com qualidade que o futebol, com certeza, vai ser o melhor possível. Obrigado a todos pela oportunidade que eu tive também aqui de participar dessa mesa. O Teteto, que esteve aqui na primeira... na primeiro bloco. O Risca, agradecer o Vardim, o Edi e o Chicão também. que participaram desse nosso programa do Portal A Hora aqui no Pico da Vila e agradecer também o Gaúcho e a Vera que cederam esse espaço para a gente. e quero agradecer mais uma vez ao Madson Martins, que se multiplica para poder estar aqui fazendo pela iniciativa, inclusive, desse bate-papo aqui. Não só por isso, mas também dentro das transmissões do Portal A Hora, ele é o grande responsável. Aproveitando para dizer também que a gente não... o Portal A Hora não está transmitindo o Regional da Liga, o futebol amador da região, por dinheiro. nós não estamos ganhando nada, a gente está ganhando, sim, muita coisa. Não estamos ganhando dinheiro, mas estamos ganhando, assim, poder ajudar o esporte amador, principalmente o futebol amador aqui da região, a retornar os seus dias de glória, fazer com que o empresariado, ano que vem, vai ter Copa Sul, ano que vem, vai ter Municipal, vai ter Municipal de Garopaba, vai ter o Cicadino de Futsal. Então, assim, o empresário que estiver vendo, apoie o esporte amador, apoie o esporte amador porque vai estar apoiando toda a sociedade, vai estar apoiando que a criança, o guri, o adolescente, ao invés de estar na rua, né, a mercê de todo, quanto é tipo de possibilidade, não, ele vai estar jogando, vai praticar um esporte, a saúde, a educação, então, vamos fazer esse apelo, né, parabenizar, inclusive, o Zaga Dancor, né, pelo patrocínio que deu, aí ao campeonato, o campeonato corria risco de não acontecer, né, e ele abraçou, tendo até na última hora, mas parabenizar pela iniciativa, que seja todos os anos, e chamar também, que todos sigam o exemplo do Zaga, e ajude, ajude com um pouquinho, a gente vê que a, o Vardinho estava falando agora aqui, é, se não quiser dar um patrocínio, mas que se não, todo jogo ajude um pouco, o pessoal já vai conseguir fazer um esporte melhor. Então, mais uma vez, no domingo, às três da tarde, no Paz Leme, com a narração especialíssima do Júlio Carvalho, né, a voz da emoção, comentários, Madson Martins, imagens e comentários aqui do Job, eu estarei, eu, Cláudio Alatrônico, estarei fazendo a reportagem do campo, vai ser uma grande festa, depois do sábado, que também promete um futebol, né, com a final da Libertadores, no domingo lá, todos os caminhos levam, então, aí, ao Paz Leme Esporte Clube. Mais uma vez, obrigado, obrigado ao Jorge, a Vera, ao Gaúcho, aqui do novo Pico da Vila, né, quem não veio aqui, não conhece, não sabe o que está perdendo, está maravilhoso, muito obrigado mais uma vez, então, encontro marcado, domingo, a partir das três horas da tarde, no Facebook do Portal A Hora, está na fanpage do Portal A Hora, é só chegar lá, promessa aí, de mais uma vez, né, estourar, a gente está com média de 2.000, 2.500 visualizações por jogo, isso para um campeonato amador regional, é bastante significativo, né, mais uma vez, agradeço a equipe de esportes, aí, comandada pelo Madison Martins, da qual eu faço parte orgulhosamente, e chamar mais uma vez, então, domingo, todos os caminhos levam, ou ao Paz Leme Esporte Clube, ou ao Facebook do Portal A Hora, um abraço, até lá.